oi pessoal fazendo esse videozinho aqui para mostrar minhas casalzinho de bob white americana deve estar com cinco meses agora acho mais ou menos que eu não marquei certo a data do nascimento delas deve estar mais ou menos com cinco meses segundo eu fiquei sabendo me falaram elas começam a botar a partir dos oito meses de idade não sei se é verdade também né mas foi o que eu fiquei sabendo né não tá focando direito esse mais clarinho a cabeça clarinha machinho e essa menos pintadinha mais pardinha é a feminina pessoal queria pedir um favor para vocês quem poder ajudar fazer uma visita para minha amiga e visitar a casa dela o nome da o endereço da dela é mundo da g é g sem acento né j h e e mundo da g lá vocês vão ver quem gosta de bichinho gosta de gosta da risada até um vídeo engraçado é quem gosta de planta folhagem tem bastante não dá uma visitada na casa dela também e beleza pessoal e assim que ela você visitar ela com certeza vai estar visitando vocês também é mundo da g é certo e falou mais uma vez mundo da g é da g é sem acento j h e e falou pessoal um grande abraço e até o próximo vídeo